Opa! Fala aí meu consagrado, não te vi por aqui, desculpa, tava estudando um pouco aí, não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu tô fazendo uma pós-graduação agora sobre jogos.ez. Enfim, esse é Executable Education, essa é a piada do vídeo, caso você não tenha percebido. Muito bem galera, depois de finalmente termos quebrado aí o recorde oficial do Guinness a respeito da pessoa que mais jogou o jogo.ez, desse ouriço azul do olho menstruado maldito, hoje, adivinha só o que a gente vai fazer? Jogar mais um. Um que inclusive vocês me pediram bastante aí, até porque se trata de um jogo um pouco diferente do que os jogos que estamos acostumados aqui do Sonic.ez. Isso porque o jogo que estamos prestes a ver aqui se trata de um jogo em 3D, pois é, terceira dimensão, tá ligado? Não vamos ver só o Sonic correndo de um lado pro outro, o Deus morrendo no buraco, não, não. O bagulho aqui parece que vai ser cabuloso, eu tô vendo todo mundo jogando isso aqui, porque parece que o negócio realmente é bem assustador. E vamos descobrir agora, eu vou dar o meu veredito no final aí, se esse jogo é mais assustador do que os outros jogos bostas do Sonic.ez que eu trago aqui. Dito isso, senhoras e senhores, sem mais enrolação, não se esqueçam de deixarem um like nesse vídeo aqui, pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre Sonic.ez e outras coisas bizarras nesse nível. Sem mais delongas, senhoras e senhores, preparem aí os seus corações e os seus oriços menstruados é foda, né? Puta que pariu, o oriço não menstrua, eu acho. O oriço menstrua? Peraí que eu vou pesquisar isso agora. O oriços menstruam. Quais fêmeas menstruam? O oriço terrestre? Não, o oriço não menstrua. Enfim, sem mais enrolação, vamos partir aqui pro jogo, então. Olha, eu confesso pra vocês que essa tela inicial aqui tá me remetendo mais a, sei lá, um jogo do Bob, o Construtor.ez, do que um Sonic.ez da vida, tá ligado? Exceto pelas luzes piscantes, que tá meio bizarro. Mas, enfim, senhoras e senhores, Executable Education. Educação do executável, tá ligado? Se você quer aprender mais sobre Sonic.ez, Lunagame.ez, Mario.ez, tá aqui. Esse jogo é perfeito pra você. Todo coloridinho. Caralho, agora que eu vi essa porra... Agora que veio ter um Sonic no final do corredor. Eu não tô assustado, eu já tô acostumado com você. Caralho, ali do lado! Ah tá, pô, entendi. Então é mais de um Sonic.ez? É o crossover? É o Vingadores aqui? Foda-se, vamos começar isso aqui, tá? Bom, temos algumas opções aqui. No caso, temos Level Select, né? Vamos ver o que que tem. Office. É tipo aquela série? Não, não quero ir no Office, não. Tá, temos três opções aqui. Temos o modo fácil. Temos o modo, né? Que seria o Play. Não é modo fácil, nem modo normal. É só Play, tá ligado? E temos o modo Hard, que é o modo duro. Eu não vou no modo Hard. Começa por aí. Qualquer jogo que se preze, que eu vou jogar pela primeira vez, eu gosto de jogar no Very Easy ou no tutorial. Mas isso aqui eu vou no normal, só pra rir. Vamos lá, vai. Eu não vou nem mexer. Ah, tava os controles ali do lado, caralho. Eu não vi os controles. Ok, escuta. Você tem que fazer esses passos a fazer ao final do dia, ou os ex-exépticos vão nos matar. Então, para de falar e de mandar trabalhar, que eu tenho que ver os controles. Eu não consigo trabalhar sem fazer os controles. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Lista de controles. Pra se mover, eu me movo aqui nas teclas, certo? Na tecla de movimento. Shift corre. Pra você usar, você aperta o E de use, que é a última letra de use. Então é usar o E. Eu não sei o que eu tô falando, foda-se. Pra você sair, você aperta o ESC. Pra você dar zoom, aperta o clique direito. Pra clicar, você aperta o clique. E settings, enter e... Tá, eu posso apertar o enter pra mexer nas configurações. Inclusive, deixa eu mexer agora, pra ver como é que tá a situação aqui. Ultrasonic? Nossa, trágico. Eu vou colocar Pretty Good, tá? Pra não ficar também muito fodido. Pra não pesar muito o PC. Que vocês sabem como que é o meu PC, né, gente? Vocês sabem que o meu PC, ele deixa a desejar às vezes, né? Ainda mais jogando tanto ponto EZ assim. Qual que são os controles mesmo? Tá, tá brincando. Ok, executivos do TEC vão te matar. Tá, ele falou que a gente precisa pegar, tipo, uns códigos. Tipo, um espaço... Que isso, mano? O maluco todo... Homem consagrado, você não pode atravessar a parede, não. Vamos ver se é até onde eu sei. Olha! Todo mundo trampando. O que que tá fazendo, mano? O maluco tá putaço com o chefe, velho. Tá putaço pedindo... Caralho! Ô, não queria falar nada não, mas se eu trabalhasse numa empresa, essa seria a minha louça de afazeres, mano. Exatamente isso, ó. É o Knuckles, é o Tails, é o Eggman de capacete do Buzz Lightyear, é o Sonic... Vários Sonics.exe, inclusive. Tem um Knuckles gordinho ali do lado. Eu não sei se é o do You Know The Way. Não parece? Eu gostei desse desenho. E tem um desenho do Sonic ali falando Help Me. Ok, isso parece fofo. Tá, vamos lá. Como deletar o vírus do Sonic.ez? Então, esse é o meu objetivo aqui. De fato, eu tenho que deletar um vírus do Sonic.ez. Eu poderia fazer isso no meu PC, né? Mas, enfim. Pare de gastar o seu tempo. Faça uma porra de um trabalho. Ou você está demitido. Também pare de... Pare de bater na máquina de doce, que é esquisito pra porra. Ok. Beleza. Nossa, o que que você tá fazendo aqui de novo? O maluco, ele tá andando em looping, tá ligado? Tá brincando de corre-cutia na porra do escritório, velho. E eu aqui todo fudido, mano. Tá, vamos lá. Eu tenho que clicar, né? Parte E para usar o computador. A parte S para sair. E-mail. Anúncio. Por favor, não abra qualquer e-mail suspeito. Nós tivemos que resetar todos os computadores. Não deixe isso acontecer de novo. Isso me lembra uma vez que eu instalei um Sonic.ez no PC do meu trabalho. E isso de fato aconteceu, tá? Tá. Aperto o E. Vamos apertar o E. Foda-se. Ok. Ah, tá! Agora eu tô no mouse, caralho. Peraí, peraí. Vamos fechar essas porra, ó. Fecha o e-mail. Fecha o e-mail. Digite as chaves. Jump. Tá pra pular. Ok. Caralho, eu tô... Eu tô digitando o teclado! Que foda! Parece aquele mod do Friday Night Funk, mano. Do Soletran... Ô, caralho, porra. É, digite o código. E-mail você vence. Ai! Vocês viram o que eu vi, né? Vocês viram o que eu vi lá fora, né? Ah lá! Ah lá! Porra! Eu não vou abrir essa merda de e-mail. Tá. Foda-se. Econômico. Pau no cu, Stalker, mano! Vai lá pedir aumento pro seu chefe! Vai lá! Executivo. Mano, tá chegando um monte de vírus. Parece o meu PC real, velho. Cream. Account. Você é muito lento. Ah, foda-se, meu nobre! Você não manda em mim no meu ritmo de trabalho, velho. Eu trabalho lento, mas faço trabalho bom. Eu estou aqui pra ficar. Para! Não quero jogar com você. Ah, tá bom. Erro. Gente, eu fiz merda! Ai, caralho. Mano, eu fodi com o escritório, velho. Eu vou ser demitido na segunda-feira. Ai! O quê? Mano, que maluco feio! Ó! Gostei do seu cabelo, é gel? Sai! E aí, meu nobre? Ai! Tá, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Too many teeth? Se Dr. Knuckles... Ah, voltou. Ah, então tá bom. Ok, entendi a premissa do jogo. Então, o Sonic.exe é meu chefe. E ele quer me demitir por corte de gasto, é isso? Ele quer cortar os funcionários. Ah, foda-se, eu quero clicar nos vírus. Eu sou obrigado a fazer essa merda de novo, velho? Vamos lá. Grass, teleporte, society... Ó, detalhe, o mod do Hypno me treinou pra esse dia, hein? Ah, foda-se, abre essa merda, então. Enfia no cu, pronto. Mano. Nossa, agora que eu vi que tem uns desenhos... Do Sonic aqui? Mano, o que ele joga aqui, tá ligado? Eu queria ver isso aqui. Nossa, eu dei um chute na minha cadeira muito forte. Tá, eu tenho que fazer um corre-cutinha. Eu não entendi o que eu tenho que fazer. Ó, não vai me demitir, não! Sai. Será que eu tenho que interagir em algum desses computadores? Ó, you're too slow. Eu tô na porra da empresa. Todo mundo sumiu nessa merda. Eu caguei com... Com tudo. Vamos lá, Sonic. Some daqui. Ah! Ele me beitou! Tá, tem um PC lá que tem um bagulho. Mas eu não sei exatamente o que é. Unlocked PC Tales. Tem que digitar nesses PCs, então. É isso. Ah! Eu tenho que desbloquear os... Mano, isso aqui dá um cagaço, velho. Não tem nem lanterna pra me ajudar. Porra. Vamos lá, tem que... Opa. Head. Pronto! Roteou! Sai, filha da puta! Sai, filha da puta! Ele não sai daí, velho! Ele não sai do PC. Como que eu saio do PC? Ah, é o Esk. Tá ali embaixo, é o Esk. Ó, ele piscou de novo. Majestoso. Ó. É, apareceu o Es ali, vocês viram? Eu digitei bunda, gente. Tá, vamos lá, vai. Vamos recomeçar. Agora eu sei o meme do bagulho. Eu vou fuder com esse escritório agora, meu nome. Ai! Mano, toda hora essa porra me pega, velho. Porque eu não... Ah, é um cara que é jogado aqui, ó. Caraca, mano. É o Dave, velho. Aquele maluco que sai pra fumar no almoço. Tá ligado? Porra, Dave. Eu falei pra você não gastar três cartelas de cigarro, mano. É feio, mano. Sabia que o chefe não ia gostar disso. Isso aqui dá pra fumar, mano. Tá vendo? Não fuma, hein, crianças. Senão isso vai acontecer com vocês. Ok, vamos lá. Sonic Schoolhouse. Start. Ok. Eu achei que ele tava vindo do outro lado. Mano, esse jogo é difícil, mano. Mentira, não é tão difícil, não. Eu vou conseguir zerar ele agora, confia. Inbound. Nossa, que palavra bosta. Que porra é essa? Ó, Dave. Vem cá, me dá um abraço, meu nobre. Vem cá. Porra. Cadê? Oxe, cadê? Caralho. Ok. E aí, meu nobre? Vem cá, vem cá, meu nobre. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Me dá um abraço. Me dá um abraço com esses braços de Slenderman do caralho aí. Vem cá. Vem cá. Otário. Você fodeu. Não, eu acho que você vai me demitir, não. Foda que não dá pra ver onde ele tá, mano. Direito. Opa. Tá, ok. Desabilitei um. Beleza. Ok. Ele tá perto. Cadê ele? Cadê ele, caralho? Ah, ele tá ali. Tá. Porra. Porra. Calma lá. Esse aqui eu já desabilitei, né? Não, pá. Dá pra você ficar fazendo... Dá pra você ficar fazendo ele correr igual um trouxa, gente. Ó. Que otário, mano. Foda-se. Foda-se. Foda-se você. Foda-se... Romely. Cara, que palavra boa. Gente, aqui tem que ser o Soletrando 2.0, mano. Não tem como, não. Opa. Que isso? System. Caralho, mano. System of Downs. GG. Tem algum aqui? Não. Acho que só faltou aquele, hein? Ai, caralho. Ele tá aqui. Pera. Esse aqui já foi? Tá, só faltou o último, gente. Mano, ele tá vindo abaixadinho, esse corno, velho. Vagabundo. Calma aí. O que é isso aqui? Box! Olha o tamanho dessa box! Schoolhouse? O quê? O que abriu? O que abriu ali? Schoolhouse o quê? Eu não entendi o que abriu. Não, não ligou meu... Eu achei que ia ligar meu PC. Tá, eu vou fazer um jibre nele aqui, galera. Confia. O que foi aquele schoolhouse que apareceu ali que eu não consegui ver? Pera aí, deixa eu voltar lá. Deixa ele aí na minha sala, foda-se. Pera aí. Open. Schoolhouse.ez Que porra é essa? Eu tô na Vila Sésamo! Que isso? Isso aqui é daquele jogo Sonic Schoolhouse, né? Ai, caralho, porra! Não, desculpa. Você é bonito. Você é um PNG bonito. Ok, calma. Isso aqui tá parecendo aquela pó daquele... Daquele... Baldes lá, Basics, mano. Que porra. Ó, eu gostei desse PNG. Dá pra atravessar a porra do ônibus, tá? Mano, essa música parece música de alguém que bateu uma bronheta, velho. No banheiro da escola e foi expulso, tá ligado? Ó. Tem um touro. Tem o... Tem o Hermit the Frog, tem o elefante lá do Dumbo, tem o Netox e tem o Luan Gameplay. Tá todo mundo aqui pronto pra aula. Vamos lá. Skurules. Não corra na... Porra, é essa? Para com essa música, caralho. Deixa eu ler. Regras da escola. Não corra na escola. Faça as provas bem. Alunos ruins vão ser mandados para detenção. Não pegue... Do Not Take Sonic Ring. Não pegue os anéis do Sonic? Tá bom, desculpa, meu consagrado. Eu prometo que eu vou fazer um ótimo trabalho e você vai se orgulhar de mim. Tá bom? Tá bom? Beleza. Te mamo no banheiro depois. Ai, que da hora. Tá cheio de capa de... Que porra é essa, velho? Enfim, tá. Vamos lá. E aí, meu nobre? Tá, ok. Temos, então, alguma sala. Sala de matemática. Inclusive com a capa do Sonic Spinball que eu tenho aqui no Mega Drive. E eu lembro que tinha um VHS do desenho do Sonic que tinha essa capa também. A minha prima tinha essa porra. Eu não sei se era bootleg. Ai, que bonitinha essa arte. O Sonic nos bônus do Sonic 3. Boa! Uns balão. Que mais? Ah, a mesma arte aqui, porra. Eu queria umas artes diferentes. Ok, uma artezinha bonita do Sonic. Tem um astronauta, né? Que todo mundo sabe, é claro, que os astronautas ter ido para a Lua foi CGI, né, gente? Olha o CGI que eles usaram aqui, ó. Caralho, porra! Sai daqui, ó! E pum, 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 pum. Tem um desenho. O Robotnik no chefe do Sonic 1, só que parece uma arte conceitual. Ok, vamos na sala, então. Vamos na sala de matemática primeiro. Foda-se. Me ajude. Você quer que eu te ajude? Caralho! E as letrinhas é igualzinha do jogo. Você é doente, mano? Você tomou café com chocolate, mano? Para com essa porra. Tá, eu tenho que chegar no Sonic, né? O que vem antes do... 317? O quê? Licença. Licença o numeral. Odeio, velho. Que bonitinho. Que fofo. Cabeçudo pra caralho. Cringe! O que foi? O que vem antes do 3. 69. Desculpa. Tá, 2. Tem que pegar o 2, né? Eu peguei o 2. Peraí, cadê o 2 aqui? Vem cá, 2. Oxi! O quê? O que é isso? Por que que ele fez isso? Não corra... Ué, pô! O que que eu fiz, ô? O que é isso? Tem uma flor aqui? Uma flor da Green Hill? Ele é melhor. Ué! Ué, caralho! Mano, esse popó também é mó X9, velho. Vai se... Ok. Tá, a saída tá ali. Tá, ler. Vamos fazer uma aula de leitura? Então vamos fazer... Não posso fazer aula de leitura. Matemática. É balde space que essa porra... Vai se fuder, gordinho! Deixa eu sair! Tá, não vou... Não posso correr na escola. Eu tava correndo na escola. Eu fiz bosta, gente. Eu não posso correr aí dentro, tá? Então vamos na calma, tá? Vamos na calma. Ok, nada aqui. Aula de leitura. Parece o Homem-Areia esse maluco aqui em cima. Não sei porquê, velho. Matemática. Leitura. Eu acho que tem que ir em matemática, na real, né? Essa porra, mano. Licença, ô hipopótamo. Que ventos do tre... Por que que tem, tipo, duas portas aqui, irmão? Caralho. Licença, Sonic. Tá, licença. Eu tô tentando fazer o que você mandou, mas tá difícil, né? Se eu... Aê. Tem que pegar os outros... Tem outros dois? Que ventos do tre... Eu posso... Foi, caralho. Eu sou inteligente. O que vem antes do nove. Cara, e aí... Aí você me fodeu, mano. É o quê? É... Vinte e quatro? Ai, filha da puta. Pera aí. Cadê a letra oito? É você mesmo, seu filha da puta. Vem cá. É você mesmo que eu vou comer. Vamos lá. Sonic, eu acho... Que vem oito, né? É! Que legal! Adorei esse jogo. Caralho, tem uma aranha. Aranha, Sonic. Tem uma aranha. Você deveria comer aranha, né? O oriço come aranha, né? E me instrua também. Foda-se. Tchau. Ai, eu não posso correr. Eu esqueci. O cara quase me viu correndo, velho. Oxe, como que você tá aqui, meu nobre? Mas você não tá... Mas... Você não tá... Ué! Sonic é o Krizendil agora? Pra fazer mágica? Tá, o que vem antes... O que vem depois do 15. Depois do 15, vem o 1. E vem o... O 6. 16! Aê! Não! Ah! Ah, mano, é baldesbeis que é essa porra. Ah! Ele mandou a gente ler. Mas eu achei que eu tinha pegado... Caralho, o que... Ah! Nossa, que bosta! Ai, eu tô com medo! Para. Caralho, para com isso. É baldesbeis que, gente. É muito baldesbeis que isso. Licença, eu ir pro Potema de Cibon. Tá. E aí, o que eu faço aqui? Eu tenho que ir embora? Posso ir embora? Ah, é, gente. Liga o busão que eu quero sair. Não? Ah, tem dois Sonic lá! Tem dois Sonic, velho. Caralho, tem o Fake News e o Good News. Eu não sei o que eu tô falando. Caralho! Vocês viram essa merda? Eu tô com medo. Eu tô com um pouco de medo. Aqui estão os anéis do Sonic, né? Eu não posso entrar, né? Ô, Sonic, vem cá. Vem cá, me dá um tapão na bunda. Vem cá. Obrigado. Gente, esse jogo tá bom. Esse jogo tá divertido. Ai, caralho. Tá, vamos ver. Mais perguntas novas. O que é zero? O que é zero mais dois, gente? Eu acho que é... Vinte. Cadê o vinte aqui? Pronto. Ó, peguei... Vou colocar primeiro dois. Depois o zero, tá bom? Corno, me mama. Não, faltou zero! Ah, não, tá certo, gente. É isso mesmo. O que vem depois do dois? Só a mãe, aquela gorda. Vem cá, três. Vem cá, três. Cara, esse Sonic Schoolhouse, o original, né? Não sei se vocês sabem, mas Sonic Schoolhouse é o jogo desconhecido. O Sonic, você tá na escola. Aí você tá aprendendo a fazer matemática, a fazer conta, a fazer biologia, química. A investir dinheiro na bolsa. É muito bom esse jogo. Três. É isso? Obrigado. Falta o último teste. Pelo menos isso aqui tá mais legal do que a primeira parte. O que vem antes do 48? Ah, mano, essa aranha já tava assim. Cara, que bicho feio da desg... Achei que o maluco ia me pegar por algum motivo, tá? Vamos pegar primeiro o 4. Cadê o 4? Cadê o 4? 4! Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá, filha da puta. Aí. Ó, Sonic, 4. Mas como que eu vou colocar dois numeral, seu filho de um ouriço corno? Desgraçado de merda. Ah, se fuder, seu bosta. E aí, mano? O que que eu faço aqui, velho? Não tenho o que fazer? Não tenho onde entrar, velho. Ah! Vagabundo. Eu posso fazer outra aula? Eu não gostei dessa aula, mano. Eu queria escolher minha grade. Eu real não gostei disso, porque eu não posso colocar mais de um... Cala a boca, Sonic. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu fazer meu vídeo, pá. Peraí, tem coisa aqui. Triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, ba... Eu não sei o que significa, foda-se. Eu quero usar o anel do Sonic. Não dá pra bugar aqui. Tá bom, foda-se. Ele falou que eu só posso segurar um número de cada vez. Tá bom, entendi, mas... E aí? Gente, eu tô confuso, tá? O que vem antes do 7? Cadê o 6? Cadê o 6? 6. 6. Eu juro que eu não entendi o que esse jogo quer fazer a gente fazer. O que vem antes do 4? Sou pai, aquele corno. Tá. Ali no segundo ele vai pedir dois... Tem algum meme aqui, véi? Não é possível, irmão. Aqui, ó. O que vem antes do 44, mano. Tem meme, tem meme aqui. Não é possível, cara. Você é um vagabundo. Tá? Eu não sei o que é. Eu não sei o que tem que fazer. 43, talvez? Ele falou... O Sonic falou no começo, você só pode pegar um número de cada vez. Aí eu pego esse número? Eu não posso pegar! Porque se eu colocar aqui, eu morro. Ah, vai se foder você então, seu merda. Ai, caralho. Assim fica difícil, né, meu nobre? Ah, mano, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá o corpo, né? Sai. Será que eu preciso pegar e tentar botar o bagulho agora, velho? Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que eu preciso tentar colocar agora, na real, né? Agora fodeu pra dibrar esse arrombado aqui. Foi. Eu não posso correr na escola. Porque senão o X9 vai me pegar. Mano, ele parece que ele tá com uma roupa de banho, velho. Tá, eu vou tentar pegar outro 4. Tem outro 4 aqui? Tem. Aqui, ó. Peraí. Pega. Caralho. Não, não é o 4! É o 3! É o 43! Volta. Volta, volta, volta. Não dá pra escrever! Morri. Morri, foda-se. Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa merda. Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa merda. Ele só me reprova. Ó, o que tem que fazer aqui, irmão? Eu tentei, então eu tô trancado. Eu vi todas. Opa! Consegui entrar! Consegui entrar no ar. Ai! Caralho, ele tá burra! Ah, sal! 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 O que eu tenho que fazer aqui, irmão? Tá, tem que fazer um outro minigame aqui? Cara, é quanto pôster, quanto desenho, quanta porra. E aí, meu irmão? Cheio de aranha. Caranguejo e siri. Eu não sei que porra é essa. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Ah, tem um... Acho o astronauta. Achei. Puta, que pariu. Isso vai ser tretado. Já entendi. Ai, foda-se, Sonic. Foda-se. Deixa eu tentar entrar nas outras salas, mas eu acho que eu não posso entrar. Eu acho que eu entendi o meme. O meme... É que lá no começo... Puta, pior que eu odeio o Bald's Base. E quê? Eu entendi, mano. Eu tenho que fazer esse teste primeiro, pra aquecer. Aí os outros eu tenho que fazer correndo dele. O que vem antes do 1? Adoro essa... Eu adoro esse número aqui. Vem cá. Vem cá, zero. Peguei. Boa. Perfeito. Vem aqui. E agora? O que vem antes do 9? Os dois bundão da sua mãe. Uma gorda. Ok. Vamos tentar fazer essa parada correndo desse desgraçado. Primeiro eu deixo ele vir pra cá. Ele vai atravessar a porta, na real, né? Ué, cadê ele? Ah, tá. Ele tá ali. Vagabundo. Me deixa em paz, por favor. Vai se fuder. Com todo respeito e educação do mundo, vai se fuder. Tá. Ele não pode me ver correndo. Mas eu preciso correr. Tá. Agora é o Spelling, né? É esse aqui? Não é o outro que eu fui. Eu tô viajando, caralho. Não, o Reading. É o Reading. É o dos balão. É o dos balão. Tá. Vamos lá. O que eu tenho que achar aqui? Encontro vermelho. Tá. O vermelho tá aqui. O biscoito. Pronto. E aí, parabéns pra gente. Encontro o bolo. Oi, caralho. Tá o bolo. Nossa, olha essa imagem toda estourada. Não, não quero esse. Eu quero o bolo. Isso. Tá. Cadê o Sonic? Mano, não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Cadê o Sonic? Ah! Ah, é um corno mesmo. Quase me pegou, velho. Ainda bem que eu parei na hora. Vamos fazer matemática. Ele chamou nós pra fazer a matemática. Enfia no cu. Enfia no cu. Deia esse jogo. Enfia no cu. Enfia no cu. Enfia no cu. Chota aí esse vagabundo do caralho aqui pra fora. Não. Eu não tô na escola! Gordo vagabundo! A pucati. Itz. Oi, galera. Ok, galera. Pelo que eu entendi com essa porra desse jogo, independentemente se você vai acertar a resposta ou não, você precisa preencher todos os bagulhos, tá? Então, por exemplo, lá na sala de matemática, eu podia errar ou podia acertar, tá ligado? Tanto faz. Eu acho que aqui deve ser a mesma coisa. Acho que se eu pegar qualquer porra de balão, dá pra meter aqui, tá ligado? Vamos ver. Aí, ó. Mesmo que saiu X, as crianças pontuam EZ e comemora. Eles gostaram. Então tá tudo bem. Entendeu? Então vamos lá. Vamos fazer mais um agora. Não, pera. Eu tenho que achar a porra. Cadê esse arrombado? Nossa, tem o Rick Ashley aqui na porra do balão. Ai, caralho. Tá, ele falou, ó, vamos fazer matemática, certo? Vamos fazer matemática agora. Vamos lá. Tá vendo? Independente se acertar ou não, foda-se, saca? É só pra rir. Eu só vim cabular. Tá, matemática aqui, né? Ai, caralho. Ué? Que porra. Ô, busão! Não dá pra entrar. Ué? Por que você não morre? Oxi! Tem uma estátua do... O quê? De vida por anel. O quê? Ô! Tem uma estátua do Knuckles aqui, velho. Ô, tá bonito isso aqui, hein? Então, gente, eu acho que eu meio que crashei o jogo um pouco. Né? Eu acho que o jogo tá meio bugado. Peraí, será que tem aqui? Irmão... Vagabundo, não me deixa fazer a porra da conta. Ih, eu tô com um balão na mão! Eu tô com um balão de direito, mano. What the fuck? Tá, vamos lá. Ele não pode vir. Ai, caralho. Balde Space que dá porra. Calma aí. É muito... É... É... Assim, não é muito treta, tá ligado? O BO não é que é muito treta. É porque é muito chato, tá ligado? Porque esse arrombado não me deixa correr. Tá ligado? Ó, eu vou errar aqui. Errei. Aí eu venho aqui, ó. Speedrun, ó. Peguei aqui. Qualquer letra, foda-se. Vagabundo, vagabundo, vagabundo! Ai, caralho! Assim, dá pra eu ir andando? Dá, mas eu fico um pouco em desespero aqui, tá ligado? Beleza, foda-se. Eu vou levar o cavalo comigo! Você me deixa! Eu tenho um cavalo na mão! E não tenho medo de comer o balão! Tá aí agora. Matemática? Não. Nada. O que eu faço aqui? Spelling? Ah, não. Faltou uma lousa, né? Acho que faltou uma lousa, gente. Fudeu. Me deixa em paz. Não me leva, não. Tá viajando, velho. Esqueci uma lousa aqui nessa porra. Aqui, ó. Essa merda. Eu não tinha botado aqui? Agora vamos fazer matemática. Eu vou de caranguejo! Caranguejo não! Siri! Mexilhão! Eu não sei que porra é essa. Eu acho que é um caranguejo. Foda-se. Vamos lá. É, matemática é aqui. Eu preciso do outro lado. Mano, o que eu faço aqui, tá ligado? O que eu faço aqui, velho? Será que eu tenho que entrar aqui, mano? Não faz sentido, irmão. Ó, tipo, a fase tá bugada, tá ligado? Você não morre. Tem a porra de um Siri... Num gavião ali, mano. Sei lá que porra. Eu não sei o que fazer aqui, gente. Tem um monte de seta falando pra... Tem um anel ali. Será que é aquilo lá? Aquele anel? Deve ser. Cara, o anel tava na minha boca. Eu não peguei. Ele não pega o anel. Fudeu, hein, meu nobre. Fudeu. Fudeu e não fudeu pouco, não. Eu tô perdido. Divide by... Porque você não... Eu gostei da luz ali embaixo. É uma boa pergunta. Eu não sei o que tem que fazer, gente. Eu não sei o que tem que fazer. Eu não sei o que tem que fazer, mano. O anel tá aqui. Eu quero só pegar o anel, mas ele não pega o porra do anel. Talvez seja porque eu tô com um balão na mão. Vagabundo. Deixa eu voltar pro bagulho de mar... Será que eu tenho que pegar... Tenho que pegar uma letra no outro bagulho, velho? Será? Serase? Vou tentar. Assim, não custa tentar. O máximo que pode acontecer é eu morrer. Né? Pegar uma letra. Foda-se. Eu queria largar esse balão. Ou eu prefiro sair voando com essa porra. Eita, caralho! Ele sumiu. Sumiu! Calma aí. Cuidado com... Filha da puta, parei de correr bem na hora. Não tem ninguém correndo aqui, não. Some. Divide by... Abriu essa porra! Aqui! Eu vou com um balãozinho, foda-se. Me deixa. Me deixa. Ó, onde está tudo o Knuckles? Que bonitinho. Foda-se, eu vou correndo. Aqui eu posso, né? Eu posso tudo. Ai, o anel. O anel gigante! Eu vou entrar no bônus! Mas, caralho, que po... Uó! O quê? Que isso? Que que tá... Ah! Que que tá acontecendo? Mas, que porra é? Onde? 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 Opa, calma, calma, Gabs. Calma, Gabs. Calma, Gabs. Calma. É só... É só efeito visual. Isso é só um jogo, Gabs. Você é um ser humano. Um ser humano... Bate bem! Sai, estátua. Calma. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí que... É só dar... É só dar... É só dar... Não é aqui! Fudeu. Como que eu vou dar a volta nele? Eu vou dar a volta por aqui. Sonic Scubus. Foda-se. Nossa, tem outro Sonic ali. Eu fiquei em choque. Ô, Sonic. Faz a boa. Mata aí o... Mama. Foda-se. Peidei e vazei. Quase que o maluco me comeu. Só pode ser aqui, mano. Eu tenho que botar essa porra ali. Caralho, que porra... Sai! Vai embora. O que? De vai... De vai... De o quê? Sou alone muito sozinho. Cara, isso aqui está cabuloso, gente. Eu estou com medo disso aqui. Eu tenho mais uma sala pra ir. Eu preciso fazer o Spelling. Eu vou fazer o Spelling, né? Então vamos fazer o Spelling. Oxi! O cara é informática, mano. Que mal... Oh! Oh, shit. O que eu tenho que fazer ali? O que eu tenho que fazer ali? Eu não entendi, real. Então, a última sala, eu acho que você vai fazer a mesma coisa que você fez no início do jogo. Ah, caralho. Mas com esse Zé Punheta me perseguindo, velho. Ah, Zé Punheta. Ah, você chegou rápido, hein? Cheguei, Speed Run, mano. Aprendi. Oh! Oh, vocês me façam companhia aqui porque eu estou com medo e eu preciso zerar isso aqui. Ah! Você está com medo? Sai! Ai, desculpa. Eu fiquei com medo. Você está com medo. Claro que eu estou com medo! Para! Ah, você sabe que você pode correr aí, né? Não, eu não posso. Eu estou na escola, porra. Na escola eu não posso correr, caralho. Você não sabe lhe as regras, porra. Ah, caralho. Desculpa, eu estou brilhando. Estou enchendo o saco. Não conheço o Jamie nem puto, mano. Nossa! Nossa! Ai, até tremei o meu cara agora. Ele falou para fazer o quê? Spelling? Spelling. Então, tá bom. Vamos spell... Ai, caralho. Essa porra. Tá, beleza. Spelling aí, mano. Spelling de Clemson. Tipo, vê se tem alguma coisa parecida com... Mano, não dá. Ele é muito rápido, cara. Ele não me deixa em paz, irmão. Zone. Zone. Ah! Eu digitei! Eu digitei! Ele não foi. Não digitou! Para, não me zoa. Eu quebrei a voz. Para, Max. Para. Ele vai sair. Para, amor! Para! Eu vou chorar! Para! Tentando fazer os bagulho... Na moral! Calma aí, gente. Eu vou ser multado e vou morrer. Calma. Eita porra! Eita porra! É ali. É ali. É aqui, mano. Boa ideia. Não! Não! Me dá! Me dá! Me dá! Aqui Dubai! Ah! Ó. Veio. Aqui, mano! Eu tô digitando essa porra! Não vai, ó! Tá vendo? Não vai! Não vai! Não vai, TG! Não vai essa merda, caralho! Ó, vou tentar de novo. Ó, opa. Aqui, ó. Eu, 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 nem fudendo. Nem fudendo! Nem fudendo! Agora... Ai, ai, que merda! Era o capsulo. O que mudou? O quê? Hã? Ah, então deu certo. É isso mesmo. Deu certo, deu certo, deu certo. Ué? Ih, agora é FNAF que mesmo? Parece FNAF. É FNAF! Virou FNAF esta porra! Aumenta o Sonic. É, tá bonitinho. Lembra, fique rápido! O Sonic 1, 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 o Sonic 1. Clock, alt, time, clock, in, on, PC, shift, land, press, hit, to... Tá, e aí? Olha, como que eu troco as câmeras? Que isso? Caralho! Ome, 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 ome! Como é tão... Ah, dá pra trocar no E aqui. Cara, mas onde que eu sei... Como que eu sei onde é o quê? Cadê eu? Eu posso... Eu posso sair a pé? Do na... Mano! Do nada o jogo... Cadê essa porra? Ai, caralho. Eu vou dar um abraço, foda-se. Ó, tem sangue aqui, gente. Tá meio... Tá meio sujo. Ah! Ome, 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 ome! Ome, ome! Ah, tá. Pô, que legal. O nome fala que eu... Esse jogo é tudo. Esse jogo é FNAF, esse jogo é Bald's Base, que esse jogo é simulador de ser demitido. Tá aí, tá trancado essa porra. Tá bom, filha da puta. Olha, essa porra tá aqui. Ai, eu entro no PC... E ele ainda tá aqui. Acho que, caralho... Ai, caralho, eu achei graça dele sair numa vida louca, tá ligado? Foda-se. Caralho, o Sonic... I am Error. I am God. I am God. Eu sou o... Caralho, mano, que po... Tá, loadsonic.exe security. Ok. Ok. Deu erro. Oxe, isso não tava aqui, tava? Tem um esqueletinho aqui, motos... Não! Mama eu! Nossa, tem mais um! Fudeu, me tranquei. Nossa, eu vou levar um gangbang agora. Puta que pariu. Então, na teoria, será que eu posso ficar aqui dentro? É só ficar fechando as portas? Ó, deu pau. Deu erro. Ó, ele vai voltar aqui. Ah, fodeu. Fodeu pra caralho. Não tem lógica por trás disso. Ah, tá, pô. Tá bom. Não fechou? Não. Mano. Não fechou. Bem, bem-vindo ao Speed Automatic, Kiddlydow. Ah, tá, eu acho que entendi. Você consegue atrair eles? Meu irmão, você parece quase impossível. Onde você acha que você dá uma stunada neles? Eu não sei, acho que sim. O cara tá... Na real, o cara tava falando tutorial e a gente não tava prestando atenção. Ó. Ah, vai se fuder, porra. É isso? Será? Ah lá, mas... Olha essa merda, velho. Qual foi, velho? Então, quando você dá um choque neles... O metal tá travado ali, você viu, né? Eu vi. Continue lá, foda-se. Calma, Gabs. O quê? O quê? O quê? Ok. Eu queria dar uma mamada, Gabs. Gente, eu acho que eu buguei o jogo. Eu acho que eu buguei o jogo. Ô, Gabs, e um tá preso. Um tá preso. Mas não tá correndo tempo. Olha lá. Tá todo mundo preso. Tá geral preso, irmão. Mas não tá correndo tempo. Uma bola! Mas tem que tá correndo tempo. Você tem que confirmar o bar. Mas tá, deu erro. Que isso? Ah, tá. Agora começou. Você viu a bundinha dele dando aquela deslocada? Mas deu erro, gente. Deu erro. Ele tá voltando. Ah, mano. MAMEI! Ah, foda-se. Pau no cu dessa porra desse jogo cringe, velho. Cringe! Não entendi o meme da porta. O maluco ficou preso ali. Você viu, né? Uhum. Volta, filha da puta. Volta. Peraí. Ó, acho que você pegou o gimmick. Teve um que ficou preso em algum lugar. Esse maluco... Ah lá, ó. Esse aí ficou preso, mano. Já GG. Foda-se, Sonic.ez do Security. Esse tempo aí tá do cagado. O tempo tá todo cagado. Oxi! Tá, peraí, irmão. Calma. Esse aqui eu acho que ele não sai. Se o outro ainda tiver bugado, GG. Ele bugou o Maximus. Ai, ai. Mentira. Eles bugaram. Se ele bugou, vai ser muito GG. Então, eu acho que eles bugaram. Eu acho que é GG. Calma. Não vou falar nada. É GG e é memes, né? Porque você precisa que o jogo bugue pra você passar. Ih, caralho. Peraí, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá do seu lado. Como? A sala ali tá direto pro teu lado. Ah, mano, era... Caralho, pera. Tem... Oh! O quê? O quê? Não, você veio! Eu odiei essa parte. Eles bugaram. Eu odiei essa parte. Eu não gostei dessa parte. Eu não gostei dessa parte. Bom, gente. Honestamente, eu não tava mais aguentando esse jogo. Tô jogando há mais de uma hora essa desgraça, tá? Então, a gente decidiu ver o final em vídeo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Porra, que legal. Caralho. Caralho. Mano, isso foi tão bruxante quanto o final do Web of Shadows no PS2. Cara, não. Não é possível que acabe assim. Mano, seria um final melhor se eu fosse demitido dessa porra, tá ligado? Eu ia ficar quase duas horas naquela porra daquele FNAF todo estourado na calçada. Pra morrer! É por isso que eu amo o YouTube, velho. É isso. A gente chegou perto de zerar. A gente chegou perto de zerar, pelo menos, né? Acho que já dá pra ficar satisfeito aqui. Ok. Caralho, esse jogo foi de 100 a 0 muito rápido. Definitivamente. Pois é. Bom, dá pra ver que é uma grande homenagem a vários jogos de terror. O último tava quebrado. Eu vi que, pelo menos, essa pessoa que tava jogando ficou quebrando, indo de um botão pra outro. Mas, enfim. É um jogo complicado. Cheguei no final, mas o final eu não tanquei não, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, tá aí. Sou formado em Ponta Zelândia. É isso. Bom, senhoras e senhores. Esse foi, então, Executable Education, tá? Definitivamente aí uma bela aula de como você faz um jogo maldito, ordinário, bizarro, misterioso e com inúmeras gameplays diferentes aí que vai fazer com que você arranque o cabelo de raiva, tá ligado? É o que eu falei. Pelo menos a gente chegou longe no jogo, tá ligado? Não consegui ver o final por conta própria. Mas, honestamente, acho que nem valeria a pena, né? O final, pelo menos, eu achei muito bruxante. Só que toda a ideia deles colocarem todas essas homenagens a esses jogos de terror e tudo mais, eu achei muito bacana. Exceto que eu não sou tão fã de Bald's Bates, que acho que vocês perceberam, né? E eu percebi que aquele último minigame do FNAF tava meio quebrado. Algumas coisas pareciam que não tavam funcionando comigo. Eu acho que é uma parada que dá pra você quebrar fácil, como vocês viram que eu consegui quebrar. Só que a diferença é que eu não ganhei. Enfim, paciência, tá ligado? Esse jogo eu simplesmente decidi homenagear todos os jogos que eu não jogo bem. Exceto Sonic.ez. Só tem os monstros aí de Sonic.ez, mas enfim. Toda a parte do Schoolhouse, acho que foi a parte que eu achei mais bacana e mais única. E definitivamente tem muito que melhorar, na minha opinião, só que tem potencial pra ser pica demais, tá ligado? Então, meus parabéns aí pros criadores desse game. Tomara que vocês continuem atualizando e melhorando cada vez mais essa experiência bizarra e assustadora. Mas enfim, senhoras e senhores, vocês que me pediram bastante aqui, o que vocês acharam aí de Executable Education? Vocês aprenderam muito bem aí a respeito dos designs dos jogos .exe? Vocês estão bem aprendidos? Você consegue fazer já um .exe em casa aí no Paint? Eu espero que sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixe o like nesse vídeo aqui, pra fortalecer o trampo aqui no canal. Subiu todos os dias, sobretudo, mas um pouco especialmente sobre essas bizarrice louca aqui, tá ligado? E se inscrevam aqui pra vocês não perderem nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui. Eu preciso pegar o meu diploma aí por ter finalizado esse curso aqui na minha pós-graduação. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu ia pegar meu óculos, mas eu acho que eu acabei quebrando de raiva em certo momento. Enfim, a gente se vê na próxima. Um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho